Os indígenas têm se organizado muito para participar da sociedade brasileira, da qual eles fazem parte, mas são excluídos. Então, eles estão reivindicando. Por exemplo, depois das cotas nas universidades, nós temos 34 mil indígenas estudantes e outros que se formaram. E o que é importante, eles se formam e voltam para as suas aldeias, médicos, advogados, para poder defender a causa. Da mesma forma, eles querem participação política. Nós já temos dois vereadores indígenas, um do Ceará e o outro, não me lembro de onde, mas para a região norte. Então, eles estão aos poucos. Temos prefeito, tem um prefeito na Amazonas que é indígena. E eles querem mais. Então, eles estão reivindicando. Nós temos, inclusive, uma indígena que vai ser candidata a vice-presidente na chapa do bolo. E eles estão reivindicando aquilo que as mulheres reivindicam, a cota.